Palavra da Salvação Glória a Deus, Senhor! Podemos ficar em pé? Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se que sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o Tríbulo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja atualmente torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma, a 2 de março, a ascensão do Senhor, a 29 de maio, Pentecostes, a 5 de junho, o primeiro domingo do advento, a 27 de novembro deste ano. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que é, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar? Na Solemnidade da Epifania do Senhor, a Igreja proclama a Páscoa, o centro da nossa vida de fé, aquilo que aqui é proclamado em toda Páscoa Dominical. É assim que chamamos a Santa Missa nos domingos, a nossa Páscoa Dominical. A festa da Epifania, no dia 6 de janeiro, é transferida para o domingo, a partir do dia 2. Na manhã é dia 2 que nós celebramos a Epifania do Senhor. O dia da manifestação. Epifania significa isso. É manifestação da glória de Deus. Não qualquer manifestação, mas é a manifestação da glória de Deus. E no dia dessa manifestação, antes do Pásco fazer a sua unia, após proclamarmos o Evangelho, nós permanecemos de pé todos os anos, muitas vezes isso não acontece, mas é bom que nos lembremos que isso aconteça, para que saibamos que o dia 17 de abril, talvez é para nós, deve ser o dia mais importante do ano, porque ali celebramos a Páscoa, e de lá derivam todas as outras festas. Antes da Páscoa, a quarta-feira de cinzas é definida de acordo com a Páscoa. Depois da Páscoa, as solenidades do Senhor, da Virgem Maria, todas elas são definidas de acordo com esse dia santo. E nós aqui estamos para celebrar a manifestação da glória de Deus, a infania do Senhor, na celebração da Páscoa Dominical. Quando celebramos sobre o altar o sacrifício, na morte e ressurreição de Cristo, é isso que sempre dizemos, e o Padre deve insistir. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa... E aí, no final da Amnitúdia, eu sempre repito, e aí nós dizemos para o Senhor, vinde, Senhor Jesus, nós te esperamos, para nada, nós desejamos o fim, que não é a destruição de tudo, mas a finalidade última de todas as coisas, o próprio Senhor, que se faz presente. Na celebração da epifaria do Senhor, nós sim proclamamos tal glória, dizendo dessa data tão importante que o dia é a nossa vida, é a nossa vida de fé. Sim, a Páscoa do Senhor, lembra-nos, o nosso futuro, quem seremos, a ressurreição, o desejo dos nossos corações, a unidade com Deus, é o que é proclamado na Páscoa do Senhor. Agora, vitória sobre a morte, em cada Eucaristia, celebramos a Páscoa do Senhor. E hoje, na epifaria do Senhor, celebramos a sua manifestação ao mundo inteiro. São Paulo chega a dizer, como ouvimos na segunda leitura, se soubesseis da graça que Deus me concedeu, para realizar o seu plano, ele fica espantado em São Paulo. São Paulo é aquele que perseguiu os cristãos, ele era tão fiel ao judaísmo, que ele não admitia aquele grupo de pessoas que deturpavam a lei de Moisés, e que seguiam aquele tal Jesus, que morreu, mas eles dizem que ressuscitou. São Paulo perseguia esses. Ele se converte a encontrar-se com o Senhor, profundamente, encontra-se com o Cristo ressuscitado, se torna o grande apóstolo, e aí Deus revela algo grandioso a ele, que era o que Deus veio para cá. todos. Olha o que ele diz, este mistério, Deus não o fez conhecer, a ninguém das gerações passadas, mas acaba de revelar a nós, aos santos apóstolos, aos profetas. Olha qual é o mistério, dois pontos com a São Paulo. Os pagãos são admitidos, a mesma herança. E pagãos, eram realmente insubriídos, eles não faziam parte de nada, de nenhuma herança. E São Paulo diz, dessa grandiosa notícia de Deus, o amor de Deus foi tanto, ele veio para todos, não foi só para o povo ali, todos tornaram-se leitos em Cristo. A manifestação gloriosa de Deus, a epifania do Senhor, nós, sobre a mesma ser manifestada, o símbolo dos magos, pagãos, até a vez de outra religião, que, bem, nós temos aqui a figura, né, nós não sabemos se são três, mas a tradição da igreja diz, né, dos três magos, que vem do Oriente, vem a estrela e vem em busca desse reino. E dizem para Herodes, que era o reino, onde ele estava, mas nós viemos a Dorada. Herodes se perturba, porque ele imagina, não perdeu também nada, eu não sei o que ele imagina. Herodes não percebe, que aquele rei, na verdade, veio para nos dar o reino. Herodes não tinha nada para ter dele. Cristo veio para dar o reino a todos nós. Essa é a manifestação. E quem vem dizer, é aquele que nós hoje não deríamos crédito. Ontem celebramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus, ainda é dia primeiro, né, mas quando o sol se põe, nós já celebramos a solenidade do outro dia. Então, nós estamos entre as duas festas. Celebramos a Mãe de Deus, numa cena muito parecida com essa. Nós vemos Maria e José que estão lá, como hoje. Nós vemos os magros que chegam lá, a Maria e José, e oferecem ouro de censo em vida a um menino. Eles veem a glória de Deus com a criança. Ontem eram os pastores, e os mesmos da noite de Natal. Vocês se lembram? Na semana passada nós celebramos, no dia 24, a noite de Natal, quando o anjo aparece, manifesta a glória de Deus, canta, glória a Deus mais alto dos céus, e passa na terra os homens que Deus ama. Na missa de ontem, na solenidade de Maria e Mãe de Deus, os pastores chegam até lá, e eles contam o que viram. Como tudo é tão estranho, dessa maneira que Deus nos amava. Como Deus não usa a nossa lógica, a nossa maneira de pensar. Como Deus quer nos ensinar, a sua maneira de amar. Tudo parecia errado. Tudo parecia errado. Eu falei na semana passada, o pastor não servia de testemunha para nada. É bonito no Antigo Testamento, o pastor, Deus é o pastor de Israel, o próprio Jesus depois diz, eu sou um bom pastor, mas os pastores daquela época, eles eram a única classe, mais ou menos, que não servia de testemunha para nada. E Deus se utiliza de pastores. E se pararmos para pensar, eles vão até o lugar onde tem o estábulo, e tem uma mulher, um recém-nascido, que colocou ele na manjedona, onde se coloca comida para animal. Ela é uma adolescente, que está lá com seu marido, e não tem onde ficar. E essa adolescente, inclusive, fica grávida. Vamos contar um pouquinho? Fica grávida. E o marido dela, ele quer abandonar ela, José queria abandoná-la. Depois, um anjo vem e explica para ele, de sonho, o que não deveria fazer. Parece que é tudo bem errado nessa história. E aí, ele aceita. Ele aceita o sonho, ele escuta a Deus do sonho, e aceita. É tudo muito estranho. E aí, como se não bastasse, chega a três pagãos, de outra religião, para dizer que Jesus nasceu. É tudo muito estranho. Essa maneira de Deus fazer as coisas, e nos salvar. E não se mudando. Na manifestação da glória de Deus, nós continuamos a viver nesse sistema. Nós continuamos a ser visitados pelo Senhor, que vem da maneira mais estranha possível. Eu não sei como ele tem chegado na sua vida. Mas Deus não quer salvá-los do modo convencional, como nós achamos ser o melhor. Com as pessoas que nós julgamos ser as melhores. Deus quer nos salvar por amor. Sem olhar quem ele quer usar. De que modo ele quer fazer. Maria entendeu isso. Maria recebe a visita daqueles homens estranhos, os pastores, primeiro. Ninguém dava crédito a eles. E eles contam dos anjos. E o Evangelho de Lucas nos diz, e Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Ela guardava com espanto aquilo. E os pastores saíram anunciando a glória de Deus. Felizes da vida, porque viram uma criança tomando de douro. Num lugar que ele não deveria cheirar muito bem. É isso que eles viram. Mas eles viram a glória de Deus. E saíram glorificando a Deus. Imagina que eles saem, e logo depois chegam três homens, magros, de outra religião, esquisitos. Não sei se estavam montados em faneiro, né? E chegam até lá, vem a criança, como menino, são guiados por uma estrela, e se ajoelham ali em adoração. Adorar é render a própria vida, entregar tudo. É aquilo que nós devemos fazer diante do Senhor Eucarístico. É aquilo que fazemos aqui na igreja, no grupo de oração, uma vez por mês, não é na sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês. Nós nos ajoelhamos diante do ministério da Eucaristia em adoração. Mas é claro que isso é um símbolo daquilo que deve ser nossa vida em adoração. entregar tudo. Lá naquele momento, Maria vem atrás de ser estranho. Depois que os pastores vão, esses homens chegam com ouro e incenso de minha e adoram o seu filho. Tudo tão estranho. E Maria guarda o coração com isso e nos ensina que essa é a madeira de Deus nos amar. Eu não sei como Deus vai nos visitar ou como nós vamos levá-los aos nossos irmãos. Aqueles que não merecem, aqueles que são eleitos de Deus. E se nós, ao vermos coisas tão estranhas, vamos estar tão felizes quando estavam os pastores, os marcos, como estava Isaías a proclamar a salvação de Deus na primeira leitura de hoje. Levanta-te, aceita as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu para ti a glória do Senhor. Eis que a terra que estava envolvida em trevas, na escuridão, para os povos da escuridão, brilhou a luz. Isaías estava voltando do exílio, Jerusalém estava destruído, não havia nada, não tinha restado nada. O que Isaías via? Talvez o mesmo que aqueles pastores viram naquele estábulo, naquela leitura. Talvez o mesmo que aqueles marcos viram. Rei, aquele ao qual ele cederam a maturação, num estábulo, numa manitura. A Virgem Maria testemunhou tudo isso, que ela continue a nos ensinar. Nós pedimos a ela que nos ajude a enxergar longe como ela enxergou, a carne de nós. Ela recebeu uma grande herança na cruz, a nós, como filhos. E nós recebemos uma grande herança, também lá, a Maria como nossa mãe. A ela que testemunhou a glória de Deus, a manifestação gloriosa, a infamia do Senhor. Ela também foi corresponsável por isso, ao dizer seu sim, nos ajude. E que nós, como aqueles marcos, sejamos capazes de enxergar a estrela. Abrindo espaço ao Senhor, e compreendendo que Ele vem nos dar o Reino. O Rei e o Universo é aquilo que veio nos dar o Reino. No início do ano de Túdico, nós celebramos também a glória do Rei, que celebraremos no último dia, lá na festa de Cristo Rei, que eu falava hoje, acho que dia 27 de novembro, né? E que o nosso ano, de 2022, esteja nesse modo, cheio de Deus. Assim, Ele será um ano melhor. E para a glória de Deus, nós mergulharemos mais profundo no mistério do Seu amor e da nossa salvação. Assim seja. E para a glória de Deus, nós juntos professamos